Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Os sacos estão se movimentando nos celeiros, os sacos cheios de grãos, de espigas, de milho Os sacos estão cheios da provisão e os anjos estão se movimentando A medida recalcada, sacudida e transbordante Abram-se os celeiros Os anjos saíram para abrir os celeiros E há uma liberação de portas para Parnaçá do Eterno Parnaçá Se você crer nisso, você não será dominado pelo espírito mamon Desses dias com mais intensidade Há uma liberação de anjos para buscar As espigas, os grãos Da medida boa, recalcada, sacudida e transbordante Creia nisso A porta está aberta aqui A porta está aberta aqui Toque, toque, toque nesta presença De provisão sobrenatural Eu quero ativar isso Eu quero ativar isso sobre aqueles que creram E que creem Provisão sobrenatural Provisão sobrenatural Não procure Além do natural Não procure no natural apenas O sobrenatural se manifestará As suas primícias Estão abençoando Todo o seu celeiro Aleluia Honere okolo toba caras Hum 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 emet, emet, santo, 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 a dimensão aqui é como se vocês estivessem em uma sala, ouvindo uma sentença agora, o pai não chamou você para o fogo hoje, o pai chamou você para uma sala, onde você está recebendo uma sentença para cumprir no próximo mês, consegue discernir isso? Nos chamou para sentar a mesa e dizer, filho, assim, assim, assim e assim, é isso que está ocorrendo agora, pegue isso no teu espírito, está sendo impresso no teu espírito a verdade, emet, está sendo impresso no teu espírito a verdade agora, fundamente isso agora, fundamente isso, há pessoas recebendo duas medidas, outras recebendo três, outras recebendo um, não é um melhor do que a outra, é a necessidade deste momento para você, há porções de 30 sendo distribuídas aqui, há porções de 70 e há porções de 120, o 20 a mais é para você resgatar, o 20 a mais é para você resgatar, está, é um quinto para resgate, visualiza isso e contempla isso, está nesta hora, na nossa mão, porções e porções, aparecerão conforme a necessidade, mas assim diz o eterno de Israel, não sente na mesa da profanação, para que os teus celeiros não sejam contaminados, para que os teus grãos não sejam apodrecidos, não sentem na mesa da contaminação, não sentem na mesa da profanação, vou repetir, não sentem na mesa da profanação, não profanem o meu dia, não profanem o meu nome, para que os teus grãos não sejam apodrecidos, trarei o valor das mais e das mais e das mais e das mais lindas pedras que há no meu reino, trarei o valor sobre vocês, se santifiquem, porque virão dias, que os que não estiverem santificados, não suportarão, sequer chegar às dez horas do mesmo dia da manhã, se santifiquem, porque virão dias, que somente, os santificados suportarão, tamanha, o fluxo de informação maligna, que a televisão, os jornais trarão, mas vocês lembrarão, do que eu, o Senhor, digo agora, santifiquem, para que as vossas mentes, estejam, protegidas, pelo fluxo, pelo fluxo, de informação, errada, pelo fluxo, de informação, terrena, porque o fluxo, da informação, do meu alto lugar, do meu céu, não será atingido, naqueles, que não se santificaram, estão vindo dias, mais tenebrosos, do que vocês, já viram, estão vindo dias, aonde os helicópteros, e aviões, cairão, e será motivo, de pavor, de susto, e o meu povo, santificado, dirá, o meu Senhor, falou, e me guardou, da sombra, da morte, impérios, irão, ruir, em dias, mas, os que se santificam, na minha presença, diz o santo, de Israel, estes, passarão, ilesos, cuidados, protegidos, atentai, diz o Senhor, para, aquilo, que vocês, assinam, atentai, para, as alianças, que farão, nos próximos dias, atentai, para as alianças, de mesas, profanas, que, colocarão, na sua frente, diga, não, a profanação, e se santifiquem, e se se santificaram, até agora, dobrem, a unção, para a santificação, porque, somente, os que se santificarem, suportarão, estou, eu mexendo, na cabeça, da águia, a cabeça, da águia, foi mexida, pela mão, do eterno, Deus, a cabeça, da águia, foi mexida, a cabeça, da águia, foi mexida, olharão, e verão, assim, pode, a águia, sobrevoar, ainda, pode, a águia, reinar, ainda, mas, eu, enviarei, a águia, que sai, do meu coração, diz o eterno, e, dominarei, a águia, que os homens, pensam, ser grandes, dominarei, a águia, que os homens, pensam, reinar, dominarei, a águia, que os homens, pensam, ter controle, dominarei, a águia, que os homens, pensam, estar afundando, dominarei, a cabeça, da águia, na terra, dominarei, a cabeça, da águia, o dragão, terá, o seu rabo, cortado, e a sua cabeça, esmigalhada, o dragão, pensou, dominar, a águia, mas, terá, a sua cabeça, esmigalhada, e o rabo, cortado, estejais, prontos, para ver isso, estejais, prontos, esconderei, esconderei, darei instrução, aos meus, que estão escondidos, não se coloquem, a mostra, protejam, as vossas, sementes, façam, tudo, debaixo, da minha sombra, façam, tudo, debaixo, da minha sombra, a minha sombra, vos dará, alimento, a minha sombra, vos dará, poder, domínio, governo, sobre a terra, em que pisardes, a minha sombra, te dará, água, a minha sombra, revelará, o oásis, da terra seca, aonde, te levaram, a minha sombra, cuidará, da mente, de vocês, a minha sombra, guiará, as vossas gerações, mas não, jamais, se esqueçam, santifiquem, dobrem, a santificação, dobrem, o período, de me encontrar, no secreto, porque é, que vocês, se preocupam, tanto, com aquilo, que não produz, nada, no meu coração, diz o Senhor, porque é, que vocês, se preocupam, em produzir, aquilo, que apodrece, no outro dia, e esquecem, de produzir, o que nutre, o meu coração, correm, choram, se alegram, com pouca coisa, quando o meu muito, não é descoberto, por vós, se desgastam, perdem, por pouco, quando o meu muito, estar na mesa, o meu muito, o meu teatro, o meu muito, e Labrador, o meu muito mais, ear mais, o seu, e. Amém. 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 Tu és Santo, Senhor. Digno, Senhor. Digno, Senhor. Santo. Amém. Ouvem-se todos os povos, línguas e nações. Ouve toda a alma, nem gentil e nem judeu, mas ouve todo a Israel. Shema Israel. Adonai Eloheino. Adonai Echad. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, Santo. Santo, Santo. Amém. 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 E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miquelias Castrezio Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder Você